Maus portões abriram e os estudantes já estavam entrando. Tudo isso para não correr o risco de perder a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. 2.210 estudantes escolheram Guaxupé para fazerem a prova. Os exames também acontecem na cidade de Muzambinho. Juliana veio de Arceburgo para fazer a prova na Fundação Educacional de Guaxupé. Ela, que já concluiu o ensino médio, vai utilizar a nota para entrar na faculdade de Gastronomia. O medo a gente sempre tem, mas eu estou focada. A redação é tudo que eu espero e melhor, sabe? As ciências, as biológicas, as tecnologias, vamos tentar, mas o meu foco é a redação. As notas do Enem podem ser usadas para o egresso em universidades públicas, institutos federais e ProUni, mas também podem garantir o certificado de conclusão do ensino médio para quem estuda no EJA. O Enem eles vão obter de acordo com, eles vão aproveitar as notas deles de acordo com as faculdades que aceitam o Enem ao invés do vestibular. E também é interessante relevar para aquilo as pessoas mais velhas que não terminaram o ensino médio, na hora da inscrição ele fala o que ele está fazendo para ter essa certificação. O Enem deste ano traz novidades na prova de redação, que vale 50% do exame. Por isso, Alex treinou a escrita ao longo deste ano. Treinei, as professoras de português, a gente aumentou até as aulas de português na escola, teve bom, muito bom. O colega de Alex também está de olho na redação. Tem uma ótima professora, professora Ana Lúcia, lá da minha escola, ela é muito boa, eu não estou com medo não. Na cidade também houve mudanças nos locais dos exames. No ano passado, parte das provas foi aplicada na escola estadual Dona Queridinha Bias Fortes. Em 2012, nenhum aluno fez o exame no local, que foi transferido para o polivalente. O colégio do Inácio, onde 1.300 candidatos fazem a prova, também sofreu mudanças. Essa troca eu fiz devido às reclamações do aluno pelo barulho, pelo trânsito. Então, o Queridinha não teria outras salas, teria que sempre usar as salas da frente. Então, eu resolvi passar para o polivalente e no Dona Inácio, que também havia o problema de som, eu isolei o primeiro andar inteiro que dá para a avenida e passei a utilizar o segundo, terceiro e quarto andares.